São Bento do Una Paulo Afonso é o prefeito da gente, é 20 no coração Vai construir mais escolas, pra toda criança estudar Vai melhorar a saúde, pra todo mundo se cuidar Mais esportes para os jovens, ruas calçadas pra gente caminhar Vamos juntos mais uma vez, é 3 contra 1 e o povo contra 3 Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, a cidade quer ele de novo Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, a cidade quer ele de novo Vai construir mais escolas, pra toda criança estudar Vai melhorar a saúde, pra todo mundo se cuidar Mais esportes para os jovens, ruas calçadas pra gente caminhar Vamos juntos mais uma vez, é 3 contra 1 e o povo contra 3 Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, a cidade quer ele de novo Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, a cidade quer ele de novo Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, esse sabe trabalhar pelo povo Paulo Afonso é 20, a cidade quer ele de novo É 20!